Porque colaboração não é só fazer o que precisa e o outro está recebendo. Colaborar com o outro nesse campo. Isto deve levar você a ter a essência do seu pensamento unida com a do outro. Aí vocês são dois cooperadores. Aí nós nos transformamos em reais cooperadores. Porque a alma é que quer cooperar. Mas a alma está vendo esta coligação da luz dela com a luz do outro. E só há cooperação quando estas duas luzes se juntam. Então isto é cooperação para a alma. Diferente da cooperação aqui que envolve níveis mais superficiais. Que são necessários também. Mas sem isto nós somos milpes. Sem isto.